Não sei porquê, insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se é ao teu lado, sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois já aprendi que meu silêncio vale mais E é desse jeito vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando meu desejo tão antigo Fecho os olhos para todos os seus passos Me enganando, só assim somos amigos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa é... E aí